É fácil, mas 97% erram. 3 mais 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3 é igual a... Letra A, 7, B, 9, C, 6 ou D, 3? E aí, pessoal? Estão conseguindo resolver essa questão? Dá uma pausada aí no vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários a sua resposta. Qual resposta você encontrou? E aí, depois, a gente continua e vamos resolver juntos essa questão. No final, vamos ver quem acertou. Combinado? Pausa o vídeo aí, pessoal. Vou dar um tempinho. Aí vocês escrevem a resposta aí embaixo. Combinado? Voltamos, então, para cá. Então, vamos lá, pessoal. Questão fácil, né? Mas muitos acabam errando e se atrapalham aí nessa questão e acabam colocando a resposta errada, gente. Tá bom? Por quê? Vamos lá. Aqui a gente tem uma adição, multiplicação, divisão e, de novo, uma adição. Qual a gente faz primeiro? Sempre eu vejo os alunos, né? Que tem muita dúvida nessa questão aqui. Quando a gente tem adição e multiplicação e divisão, né? A gente faz o que é primeiro? A gente faz primeiro a multiplicação. Ou podemos fazer a divisão, tá? Mas, nesse caso, a gente vai fazer o que vem primeiro, ok? Então, nunca a gente faz a adição e depois multiplicação. Cuidado nessa hora aí, ok? Então, vamos lá. 3 mais, ok? 3 vezes 3, 9, ok? O restante a gente vai copiar novamente. 3 mais 3, ok? É igual. E aqui, então, temos adição, divisão e adição. Qual a gente faz primeiro? Divisão, certo? Então, o restante a gente vai copiar de novo. 9, 3 mais 9 dividido por 3 é igual a 3, correto? Mais 3, igual. E aí, pessoal? Já ficou mais claro? Conseguiram entender? Agora, aqui a gente tem apenas adição. Aqui a gente tem uma adição e mais aqui. Então, ficou fácil, não ficou? É só somar esses 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. 9, que é a nossa resposta correta. Quem assinalou aqui letra B? 9, gabarito, ok. Tá bom? E aí, quem de vocês acertou essa questão? Comenta aqui embaixo quem acertou, tá? Eu acertei. Para a gente saber aí que você fez a questão e acertou lá do início. Se você errou, não tem problema, tá, pessoal? Estamos aqui para ajudar vocês. E se você está aqui, você já está de parabéns, tá? Muito obrigado mesmo. Olha, é muito gratificante ter todos vocês aqui. Para a gente poder passar um pouco do conhecimento aí da faculdade que eu adquiri. Para tentar passar para vocês de uma forma mais simplificada todas as questões de matemática, ok? Eu fico muito agradecido. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixem um like no vídeo, isso é muito importante. E também, na descrição aqui, vou deixar o link do nosso grupo no Telegram, tá? Então, o link está na descrição. É só entrar lá. A gente também coloca questões aí para os alunos, ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.